Sorte que eu tinha dinheiro guardado Porque eu só vou receber dia 5 do mês que vem Ó, aceita aí Mandei um negócio aí, é do vídeo que o André fez, vê se vai A criatura tá com sua voz Ele não é muito fã de flash, não Mas eu te expliquei, é quando ele acorda Quando ele acorda, ele é um Quando ele tá desperto, ele é outro